Fala, pessoal aqui tá falando de hoje, e hoje vocês nos visitem a mais um vídeo, e eu estou aqui fazendo uma montanha russa, uma montanha russa, e assim, galera, eu vou procurar um negócio, algum terreno, pra ir meus amigos fazer a casa, aí quando eu terminar a casa, aí depois, aí depois a gente vai a parte 2, aí depois eu faço a parte 2 do vídeo com meu amigo. Mas galera, vai ter a meta de 1 milhão de inscritos, esse canal vai mudar, a gente vai fazer assim, a gente vai pesquisar no YouTube, a semente, galera, se vocês tiverem uma semente aí, deixa eu ir na descrição, a melhor inscrição do mundo, se vocês tiverem uma semente aí, vocês tiverem uma coisa boa, Mas galera, vamos fazer aqui uma montanha russa, se vocês tiverem falando de casa galera, aqui vai ter uma culpa. Galera, vamos fazer um teste, né galera, que a gente vai fazer um teste pra cair na água, aí quando a gente cair, a gente vai botar vídeo. Então, bora fazer assim, 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 assim. E aí Sim, sim Agora aqui Cadê aí, galera? Agora continuar Não, né? Vou abrir Galera, se vocês vieram Vou fazer a imitação do Bob Esponja Deixa eu ver no comentário Para imitar o Bob Esponja Deixa eu ver aqui Se vocês querem que eu imita agora Mas eu não quero Então se inscrevam e se inscrevam no canal Só para vocês saberem Vou acabar com a roupa Aqui é o Pifos 2 Eu quero ver aqui a subida, galera Eu quero ver aqui a subida, galera Eu quero ver aqui a subida, galera Gêneres, voltei aqui Caralho, se vocês querem vídeo de bebê Deixa nos comentários Deixa eu fazer aqui Desconectado Desfio Aproveitem Galera, esse filho é tão grande Nem mais grande Só nem mais grande Vou pegar um carro Vou pegar um carro Vou pegar um carro Cadê o início Eu vou pegar um carro isen Tril usado Nuzendo Há Oco Não E Os Eles e Eles Oco O que é isso? Não galera Como é que duas explosões Alguém não quebra Não quebra mais Não, não Não, não Não Não, não. Também é o jeito da outra curva, né? Porque eu senti essas... Paralela, a gente está pensando um curva. É porque eu estou com a linha que tem. Tem, 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 galera. Não, não, não. Não, não. Até aqui. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, se vocês quiserem a parte 2, a gente vai botar a parte 2, né? Desculpa, rapaz!